Olá pessoal, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o Caçador de Pipas do Caledros. Eu peguei esse livro porque eu li ele há muitos anos. Eu li junto com o Caçador de Pipas, logo depois eu li A Cidade do Sol. E esses tempos eu resolvi ler ele e fazer a mesma coisa, ler o Caçador de Pipas e ler logo depois o Caçador de Pipas da Cidade do Sol. É um livro muito famoso, foi um best-seller, então muita gente conhece a história, mas vamos junto. Aqui a gente tem a história do Amir com o Hassan. O Amir é um menino rico, ele é filho de um homem rico. E o Hassan é empregado do Amir com o pai dele, isso no Afeganistão. Existe essa casa grande e lá no quintal tem a casa do Hassan com o pai dele, que eles fazem sua serventia. Isso também porque no Afeganistão tem essa coisa da etnia, então o Hassan é de uma etnia inferior à etnia do Amir com a do pai. Então é uma etnia de pessoas subalternas, de trabalhadores e tudo, tentando uma questão de preconceito meio que é cultural. E aí vendo vídeos, eu vi que a etnia do Hassan, a etnia aqui, eles têm os olhos puxados, como se eles fossem japoneses, asiáticos. Só que a única diferença dessa característica deles serem asiáticos é que eles são do Afeganistão. Então eles têm essa aparência, a etnia do Hassan. Só que aí o Hassan tem olhos verdes, então ele me passa a impressão de que essa é a pessoa de olhos verdes. Essa é a pessoa de características asiáticas, como japonês, chinês, coreano, só que de olhos verdes. Nessa releitura eu vi alguns buracos na história, mas ao mesmo tempo é uma história que te envolve, que tu lê, né, tu quer continuar a leitura, é um livro que é muito prazeroso. Então tu busca estar lendo ele, até terminar assim, enquanto não acaba de terminar, por mais que eu soubesse, digamos, o fim da história. E aí o que me passa é que esse livro, hoje, lendo aqui, ele é pela culpa, né. É um livro que é uma história que se narra a partir de uma culpa, de uma culpa do Amir com relação ao Hassan. Então houve uma situação em que acontece algo muito ruim com o Hassan e que o Amir não faz nada. E o modo como o Amir lida com essa culpa quando ele era criança é fazendo mais mal ainda ao Hassan. E ele causa algo muito tenebroso, assim, de acabar que o Hassan com o pai saiam da casa do Amir, né, e daí vem a guerra. Tem toda uma questão aqui histórica nesse contexto. E aí acaba que tanto o Amir com o pai têm que sair do Afeganistão e irem em vão para os Estados Unidos. E lá é uma vida diferente, né, enquanto no Afeganistão eles têm muita riqueza, têm uma casa grande, tem... O pai tem dinheiro, nessa ida para os Estados Unidos eles não podem ter nada disso. Então eles conversam demais com trabalhadores. E aí já é um outro momento da história, né, em que o Amir já está adulto, é um cara de 18 anos, que está indo para a faculdade, deseja isso. E ao mesmo tempo sempre uma culpa também, porque ele não vai ser o que o pai dele quer. O pai dele queria que ele fosse advogado, médico, que ele quer ser escritor, fazer letras. A situação de pobreza dos dois, assim, de uma vida mais de trabalhadores, né, ele aproxima eles. E tem aí um momento que o pai do Amir adoece, pega câncer. O Amir, ele se depara com isso, né, com esse pai doente, com essa possível morte desse pai. E se apaixona também. Então aí ele acaba criando um novo laço com uma outra personagem. É uma história bonita do amor dos dois, mas assim, sempre a culpa perseguindo ele. Do que ele fez quando ele era criança, da espécie de monstro. Ele até coloca que, na verdade, ele não é um covarde. Ele é um monstro. E eles se dizem monstro. E é como se serem esse monstro, até então, ali, a vida dele nunca, digamos, se resolvia. Sempre um buraco vazio, grande, assim. Ele consegue, assim, ele cresce, ele chega aos seus 30, 40 anos, escreve, consegue publicar. E acaba tendo uma vida confortável. Só que a esposa dele não tem filhos, a esposa dele não consegue engravidar. E eles tentam muito isso. E para a religião deles, a adoção é algo ruim. Porque tem um momento que o pai da moça diz, né, o pai da mulher do homem, que o sangue, você sabe o sangue do seu, que é o sangue dos seus antepassados. Então, quando você adota uma criança, você não sabe de onde vem o sangue dela, né, quem são os antepassados dela. E aí isso acaba sendo ruim. E tem uma parte que ele está deitado na cama, e que ele fala desse útero da mulher dele, que é um útero vazio. E é um vazio que estava ficando no meio dos dois ali na cama. Mas, ao mesmo tempo, tem um momento que ele fala de um vazio dessa culpa, como se fosse um castigo, né, o fato dele não ter filhos, a mulher não poder ter filhos, não engravidar, e não porque ela tivesse algum problema, e foi provado, ou ele também. É um castigo do que ele fez quando ele era criança com o Hassan. E aí surgiu a oportunidade, digamos, dele resolver essa situação em relação ao Hassan, muitos anos depois, de voltar ao Faganistão, de se deparar com o passado dele, com a casa antiga dele, com aquele lugar em guerra, né. Assim, totalmente diferente da riqueza que tinha quando ele era criança. É interessante, assim, como o autor, ele tem uma narrativa, ele cria um repertório, assim, né. O Amir, quando ele era criança, ele tinha um repertório muito bonito. Eu acho bonito isso, essa coisa do repertório que vai se criando, de como ele vai pensando. Isso é bem bonito no livro, e de como ele vai retomando isso na vida dele depois, anos depois, nesse Faganistão, indo lá e se deparando com aquilo que ele mais temia, digamos, e se dando a isso, né, e levando, e pagando esse preço. Ele paga esse preço. Pra poder quebrar essa culpa, e dar fim a essa culpa, e sorrir, poder ser feliz de fato. Mas, ao mesmo tempo, é um livro que eu fiquei, tipo assim, não tem muita lógica algumas coisas, assim. A base dele, enquanto uma base sólida de realidade, do que vai acontecendo, de como as coisas vão retomando, assim, eu achei muito irreal. Apesar de ser uma leitura gostosa, é uma leitura muito prazerosa, assim, tu pega ele que não consegue parar de ler, mas tem uns buracos, é importante dizer isso, tem umas falhas, assim, que fica, tipo assim, muito irreal algumas coisas. Pra mim, particularmente, essa culpa que ele leva por tempos e tempos, é, eu acho muito surreal, assim, como ele, isso vai na vida dele, como ele coloca isso como um castigo de coisas ruins, que impedem uma felicidade plena, por exemplo. Então, há o que atormenta que tá ali, tem muito, muito, e, não sei, assim, uma criança de 10 anos, carregar isso até seus 40 anos. Não vejo muito, muito lógico. Uma das coisas que eu pensei também, é que esse livro, ele é narrado pelo Amir. Então, é aquilo, né? Amir narra a história. Ele narra a história a partir do que ele vê, do que ele percebe, do que ele sente, da lembrança que ele tem. Então, existe, talvez, toda a história que é narrada por uma determinada pessoa, que é o personagem, digamos, o principal da história, é a partir dele, do que ele tendencia, digamos. Então, tem momentos aqui que, talvez, existe uma tendência do Amir, né? De como ele é perdoado, do amor que o Hassan tem por ele, né? Porque o Amir descreve com o Hassan, por mais que ele maltrate o Hassan, procide o Hassan, deixa acontecer coisas terríveis com o Hassan. Mas o quanto o Hassan ainda ama ele, o quanto o Hassan ainda preserva a amizade dele, o carinho dele, o quanto o Hassan tinha esperança e que eles se reencontrassem, e voltassem àquela amizade, como se o Hassan fosse a coisa mais pura do mundo, assim. Por mais que o Hassan fosse pisado, enfim, como se não tivesse acontecido nada, o Hassan sempre morreu e tal. E ele coloca essa percepção do Hassan pra ele, mas a percepção dele sobre, né? Isso dialoga muito, assim, com o que acontece em Lonita, do Nabucod, que é o Homebitch, o Homebitch que narra a história e tendencia as coisas porque é a visão dele e tal. Então eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Com relação ao Amir, né? De como ele coloca as coisas, de como ele coloca essa relação com o Hassan, de como o Hassan não sente nenhum ódio do Amir. Seria muito natural sentir, sabe? Mas ok. Eu acho que no mais é isso. É um livro que é gostoso de ler. Quem tiver oportunidade, se o livro estiver perto, eu acho que não custa nada, assim. Pode até ser muito bom. Quando eu li a primeira vez, tipo assim, foi maravilhoso, assim. Foi um livro que ficou muito em mim, que eu senti um carinho muito grande. Nessa segunda leitura, eu vi que a gente tem coisas assim que não, que fazem ele acabar sendo mais um produto pra se vender do que uma obra, uma obra válida, uma obra com um conteúdo, com um conteúdo assim, repleto de um sentido de fato, assim, como uma obra de arte. Então, me vem a impressão de que esse livro foi feito mais pra ser vendido mesmo. O autor, ele soube fazer ele pra ser vendido. E acabar por ser vendido mesmo, é vendável, é prazeroso, né? Mas não vejo ele como uma grande obra literária. Mas enfim, no mais é isso, pessoal. Serra o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho